Jornal da República, Última Hora Online, direto mais uma vez aqui do Golfo Olímpico, nesse evento do Rio Mais Agro. E a gente vai falar com esse nosso grande amigo, grande empresário do ramo dos leilões, Leonardo da Vinci, que está sempre presente nos grandes eventos aqui do Rio de Janeiro. Leonardo, o que você achou desse evento aí? Atendeu as suas expectativas? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Última Hora cobrindo esse evento. E deu um espanto muito grande. O favorito é um cara muito forte no mercado, demonstrou como se faz o agronegócio dentro do Golfo. A elegância e a qualidade e a diferença que foi plantado aqui, para início, é muito importante. Foi com muito conhecimento e poder produzir um evento aqui no Golfo. Isso é com muita sabedoria. Em relação a Miguel Pereira, você que tem uma paixão muito grande, nossos eleitores, as pessoas que nos assistem já sabem disso por nos acompanhar. Como é que está a situação lá em Miguel Pereira? Você que, recentemente, estava se lançando pré-candidato. A gente quer saber como é que está a situação, mantém essa pré-candidatura. Fala aí um pouquinho para a gente isso aí. Eu venho pré-candidato a prefeito de Miguel Pereira, onde é uma cidade que precisa sempre de ter uma união. E todos têm que trabalhar. Todos precisam um do outro. Troca o prefeito, entra outro e tem que ter um segmento. O importante é ter um segmento dentro do mercado, pela cidade que representa hoje a das melhores cidades de interior do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. O nome de Miguel Pereira foi espalhado e tem que ser continuado a ser visto como um clima melhor, terceiro clima do mundo. E para a população de Miguel Pereira que não está nos assistindo, qual o recado aí do Leonardo da Vinci, esse pré-candidato a prefeito apaixonado por Miguel Pereira? Eu preciso muito de contar com o povo de Miguel Pereira, né? Porque a verdade, qualquer político que esteja com uma pré-candidatura e venha alavancar cada vez mais dentro de um sistema político hoje é muito difícil. Se a gente não depender do nosso querido povo e valorizar o nosso trabalho com a cobrança de cada um da população, mostrar o caminho que devemos seguir e completar o desejo de cada pessoa hoje em Miguel Pereira. Porque nós temos que fazer o que Miguel Pereira precisa. E quem sabe é a nossa querida população. É isso aí. Sucesso, Leonardo da Vinci, nosso grande amigo, direto aqui do Golfo Olímpico, desse evento Rio Mais Agro. Rodrigo de Freitas, para o Última Hora.